O Brasil samba aqui da Bambu Leio que faz xingar o Brasil do meu amor Pé de nosso senhor Brasil, pra mim Brasil, Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá para o mundo se admirar O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil, pra mim Brasil, pra mim Deixa cantar de novo o trovador A merencória luz da lua Toda canção do meu amor Quero ver Essa dona caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido rentado Brasil, pra mim Brasil, pra mim Brasil, pro teu futuro Se encontra A merencinha luz da a vila A merencinha luz da lua ODea A merencinha luz da lua 재미 Com o teu futuro Poichas Oi, essas fontes murmurantes Onde eu mavo a minha sede Onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim Brasil, pra mim Brasil, Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil E aí